Então, se eu estou lá parado, fácil. Se eu estou muito próximo, algo fácil. Então, mexa a cabeça, olha lá, mexa a cabeça, mexa a cabeça. Nada de exagerar, lembra, é equilíbrio, sem exagerar. Não é isso não, vai ficar lento, vai ficar esquisito, vai ficar meio esquisitão, vai ficar um 0,6, né? A gente brinca aí o 0,6. Então, vai ficar aqui. Não, relaxa, aqui ó, fluido, natural. Pra esquerda, pra direita, pra trás, pra frente, mexe, ó. Então, tá, um pouquinho na cabeça, ó, 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 movimento, só aqui, ó, 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 ó. Uma cabeça em movimento, é uma cabeça mais difícil de ser acertada. Se você pegar todas essas dicas, colocar no seu treino diário, vai melhorar muito a sua eficiência. Como é que você pode começar treinando sozinho, por exemplo, base de luta, Otávio? Aqui ó, levinho, de um lado pro outro, deixa ficar solto. Não faz nada mecânico, no início é normal, tudo bem, mas vai ficando solto. Relaxa, respira. Agora visualiza o inimigo na sua frente. Tenta não olhar pra mão dele, olha pra ele. Tá vindo o soco, mexe o tronco, um, volta. Mexe o tronco, dois, volta. Mexe o tronco e anda pra trás, um, volta. Isso vai facilitar. Não, volta.